Um maravilhoso dia a todos e hoje na porção da palavra Lovai Adonai porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, Salmo 136, 1 Temos o ar que respiramos, temos o alimento que nasce na terra, alguns tem semelhantes como sementes, outros tem energia nas pernas para andar, formas de ver que Adonai está presente o tempo todo, pois ele não é só ele, ele é tudo. Bendito seja o nome de Adonai por ele ser o todo, o lugar, em nome de Yeshua Hamashia, Amém, Amém, Shabbat, Shalom.